Olá, meus amigos. Voltamos para a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita. Então, é o capítulo da vida espírita. Nós já falamos sobre os espíritos errantes, sobre os mundos transitórios, sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E hoje nós falaremos sobre o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Lembrando que eu também vou fazer uma aula de revisão sobre esse ensaio, que é bem longo. Então, ao passar das páginas, vocês vão ver algumas anotações, ou mais ou menos anotações, não seriam anotações, mas seriam só rabiscos mesmo que eu fiz, separando as partes que a gente vai dividir para ser revisada, tá bem? Bom, vamos lá. Eu vou colocar esse aqui para ver, acho que é esse aqui mesmo. É isso. Então, vamos para o ensaio teórico da sensação dos espíritos, questão 257. Tá vendo? Esses são esses rabiscos aqui que eu coloquei para que a gente possa ter uma divisória. Bom, o corpo é o instrumento da dor. Olha só essa afirmação que Kardec faz, né? Porque os ensaios são escritos por ele. É como se ele tivesse pego ou apanhado de tudo que os espíritos escreveram, ou se comunicaram, e colocado aqui mais detalhadamente para que a gente possa entender. Então, o corpo é o instrumento da dor. O que vocês imaginam com isso, né? A dor e o corpo e o instrumento. Quem é o instrumento da dor? É o corpo. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Se não é a causa primária desta, se não é a causa primária da dor, é pelo menos a causa imediata. Então, a gente pode colocar aqui, o corpo é o instrumento da dor, e o corpo é a causa imediata da dor. Então, é através do corpo que nós recebemos impacto, a dor. Agora, a alma tem a percepção da dor. Olha isso. Então, assim como o corpo é instrumento, quem percebe a dor é a alma. Então, o corpo não percebe a dor. O corpo é só o instrumento. A alma que tem a percepção da dor. O que é um instrumento? Um martelo, uma chave de fenda, algo que nós manipulamos, ok? Só que a alma é que percebe isso. Então, essa percepção é o efeito. Então, a causa imediata da dor é o corpo. O efeito é a percepção que a alma tem. Então, o corpo é a causa imediata, a percepção é o efeito, ok? Então, a alma, ela possui, ela tem a percepção que é o efeito da causa que veio do instrumento que é o corpo. Então, primeiro a gente é atingido e quando a gente sente esse impacto, essa percepção é o efeito. E a alma possui essa percepção, ok? Bom, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa. Então, esta lembrança pode doer, mas não pode ter ação física. Então, essa lembrança não tem ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Então, o frio, o calor, por exemplo, não tem impacto sobre a alma. Que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então, a alma não se congela, nem se queima. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão, o medo de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora, não é? Não as vemos até causar a morte. Essas lembranças podem causar a morte. Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, o lugar, ou sequer o ponto de partida da dor. Então, ali onde está o vazio, onde ficou o vazio, vamos supor, não é onde começou a dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Ele guardou a impressão da dor ali. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa parecida, coisa análoga, ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Então, isso também ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte, porque nós possuímos a lembrança da dor. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante o papel desempenha em todos os fenômenos espíritas. Nas aparições vaporosas ou tangíveis. No estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte. Na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo. Nas situações tão comoventes que nos revelam os dois suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, não é? E também inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então, todo esse apanhado, todo esse estudo, nos ajudou a entender sobre o que acontece com o espírito a respeito dos sofrimentos, das dores, das sensações. Então, a gente vai começar a explicar tudinho. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Então, o espírito está preso ao corpo pelo perispírito. Que tira do meio ambiente do fluido universal. Que tira, não é? Que o tira do meio ambiente do fluido universal. Ok? Então, prende tudo, prende o espírito ao corpo, não é? Esse perispírito, que é o laço, não é? Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, não é? Esse perispírito, ele participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Então, ele tem parte nisso tudo. Poder-se ia dizer que é a quinta essência da matéria. Então, o perispírito seria a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não é o princípio da vida intelectual. Por quê? Porque esta reside no espírito, o intelecto, o nosso pensamento, não é? É, além disso, o agente das sensações exteriores. Então, o perispírito é o princípio da vida orgânica e agente das sensações exteriores. Então, nós percebemos as coisas através do perispírito. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, como se fossem canos, canalizações, localizam essas sensações. Então, essas sensações podem ser percebidas pelos órgãos através do corpo. Destruído o corpo, essas sensações se tornam gerais, elas se generalizam. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Então, o espírito não sabe de onde vem a dor, ok? Quando está na forma de espírito. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito. As sensações do perispírito. Que se tornou independente com as do corpo. Então, as sensações do perispírito com as sensações do corpo não podem ser confundidas. Porque, ao se tornar independente, vai mudar. Estas últimas, as sensações do corpo, só por termo de comparação, as podemos tomar. E não por analogia, ok? Nós não podemos fazer com que elas sejam iguais ao do perispírito. A gente pode tomar como se fosse comparando, mas não igual, igual. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Mas esse sofrimento não é corporal, ok? Não tem nada físico ali. Embora não seja exclusivamente moral. Também não é somente moral. Como, por exemplo, o remorso. Pois que ele se deixa, ele se queixa de frio e calor. Então, se o espírito pode se queixar de frio e calor, ele não é somente moral. Como, por exemplo, o remorso. Ok? Também não sofre mais no inverno do que no verão. Então, pode estar inverno, que ele não vai sofrer tanto, como no verão ele também não vai sofrer tanto. Porque não tem nada a ver as temperaturas, tá bem? A temperatura do clima não tem nada a ver com o efeito que vai causar no espírito. Têm-los visto atravessar chamas, ok? Sem experimentar em qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguinte, perdão, conseguintemente, a temperatura. Então, a temperatura não machuca o espírito. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada. Ela não tá no braço, na perna, na cabeça, ok? E porque não a produzem agentes exteriores. Então, a dor não é produzida por coisas que vêm de fora. É mais uma reminiscência, uma lembrança, do que uma realidade. Lembrança, reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, é tão penosa como se fosse na vida real. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então, algumas vezes é muito mais do que uma lembrança. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende, mais ou menos, lentamente, do corpo. Que, durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Então, essa situação de se achar vivo ainda no corpo, ou ainda no mundo físico, dura enquanto ele estiver ligado. Bom, disse-nos, certa vez, um suicida. Não, não estou morto. E acrescentava. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito. Claro, né? E ainda menos o espírito. O que os vermes roíam? Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia. Então, era uma coisa moral. Transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão, talvez, não seja o termo próprio. Porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo ao qual ainda conservava ligado o perispírito. O que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, uma lembrança. Porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes, havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos. Quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores. E as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente. Pois, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Então, o corpo não sente mais nada. Este, desprendido do corpo, o perispírito fora do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado. Ela se lhe torna geral. Então, se o corpo dele é mordido na mão, ele vai sentir uma dor geral. Ele não vai sentir uma dor na mão. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão. Pois que no espírito é que está a consciência. Lógico, será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito. O espírito, aquele, nada sentiria. Exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. O espírito não sentiria dor, nem o perispírito sentiria dor. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles as têm? Ignoramos-lo. Não sabemos. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Precisamente como o é, por falta de termos próprios. A dos selvagens, por exemplo, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Não encontra nada parecido neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sonhos e odores. Não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando os vivos, conforme era quando eles estavam vivos. Pode-se dizer que neles, esses espíritos mais inferiores, as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito. Embora de modo diverso e talvez de modo diferente, e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. A tradução, a interpretação do que eles sentem é diferente da nossa. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento, em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne a vista, a visão, essa para o espírito independe da luz, tal qual a temos, né? A gente precisa da luz para ver, os espíritos não. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrantes, nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram, se anulam pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, na vida espiritual, se vão desanuviando, vai se desfazendo. A proporção que o invólucro semimaterial se eteriza, né? Quanto mais nosso invólucro ficar etéreo, mais sutil, essa visão vai ser maior. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Dependendo do mundo que estivermos, nosso invólucro vai ser diferente. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório. Como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao Equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, então, suas percepções se produzem, desculpem, como no comum dos espíritos, né? Então, elas vão ficar mais limitadas, né? As percepções desses espíritos que vêm para a Terra e se revestem no envoltório mais pesado. Todos, porém, assim os inferiores, como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir, os conselhos dos espíritos bons. A vista, a visão, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão, a visão da... Quanto à extensão da visão, né, através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, alguém pode ser contra a teoria, né, ou falar mal da teoria. Por quê? Porque pode dizer o seguinte, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Quer dizer que a pessoa que está ouvindo a teoria da... da reencarnação, né, desculpem, do ensaio teórico da sensação dos espíritos, quando as pessoas ouvem essa teoria, algumas pessoas podem pensar nossa, mas eu estou com muito medo agora de sentir dor, porque isso não me tranquiliza. Eu pensava que a morte, depois da morte, ou depois de sair do corpo, a gente ficava imune a qualquer dor, né, isso me deixa com medo. Bom, pensávamos que uma vez livres do nosso grosseiro, envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis nos informais de que ainda sofreremos, né, é aquele negócio, morreu, descanse em paz, né, agora não vamos mais descansar em paz? Que coisa terrível. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer. E muito, e por longo tempo. Mas também que deixemos de sofrer. E até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Então, a questão de sofrer ou não sofrer é possível. Sofrer é possível ou não sofrer. Os sofrimentos deste mundo independem. Então, sofrer não depende algumas vezes de nós. Então, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Sofrer ou não sofrer? Eis a questão. Muito mais vezes, contudo, os sofrimentos deste mundo são devidos à nossa vontade. Uhum. Remonte cada um à origem deles. então vamos buscar qual é a causa desses sofrimentos e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Então, nós poderíamos ter evitado e não evitamos. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição? Numa palavra, às suas paixões. Não é? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modestos nos desejos, a muitas tribulações se forraria, a muitos problemas não é? Ele evitaria. O mesmo se dá com o espírito. os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar menos dolorosa as sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre fazer, o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, não alimente a inveja, não alimente o ciúme, não alimente o orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem e então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles e a paz da sua consciência isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de Alentúmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos e sobre esse aspecto não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura, felicidade para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram, que portanto só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Ok, meus amigos? Bom, nós ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, desse estudo, tanto quanto eu. Se você gostou, dá o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo, isso é importante para a gente. Se você tem perguntas, comente, faça perguntas embaixo do vídeo, nós ficaremos muito felizes em ouvi-las e também pode ser uma pergunta nossa ou de quem está assistindo. Se você tem sugestões, também nos dê porque isso ajuda a gente a melhorar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas for preciso se você puder para ajudá-las se elas tiverem dúvidas. Apertem o sininho para receber notificações, se inscrevam no nosso canal e eu desejo vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.